É que menores possam ser condenados a partir dos 14 anos, independentemente do crime cometido. Mas já aqui no Brasil, parlamentares também defendem essa redução, mas para 16 anos. Veja agora na Pergunta do Dia com Fernando Couto. O ministro da Justiça de Javier Milley, Mariano Cunho Libarona, anunciou que vai apresentar este ano um projeto para que menores possam ser condenados a partir dos 14 anos, sem distinção de acordo com o crime cometido. No último domingo, durante a entrevista à rádio Rivadavia, o ministro declarou que existem dois sistemas no mundo. Você tem um critério suíço-inglês, que divide de acordo com os crimes e classifica de acordo com a idade. Começa até os 10 anos, mas em princípio, de tudo que li, prefiro algo sem tantas reviravoltas. A partir dos 14 anos, independentemente do crime específico cometido, o menino já apresenta comportamento desviante, comportamento socialmente desvalorizável. E é essa idade que sustenta quase os 30 projetos que tenho na minha mesa, que foram apresentados e não foram aceitos legislativamente. Na Argentina, de acordo com o regime penal minoritário promulgado em agosto de 1980, a idade de imputabilidade foi estabelecida em 16 anos. Ou seja, os menores não são puníveis. No entanto, os adolescentes entre 16 e 18 anos também não são julgados pelo mesmo sistema que os adultos. Só é punível quem comete crimes com penas superiores a dois anos, por exemplo, homicídios dolosos, mas só os 18 anos pode começar a cumprir a pena na prisão. Até então, estes menores poderão ser privados de liberdade em institutos especializados. O ministro argentino argumentou que a redução da idade de imputabilidade se aplicará na generalidade e não apenas a determinados crimes. Porque seja furto, roubo, abuso ou qualquer outra coisa, já mostra uma personalidade que merece atenção e punição. Então, dividir por crimes e deixar alguns sem punição ou educação não faz sentido. Esse menino merece cuidado, atenção, reeducação, trabalho e formação. Segundo Mariano Cunel, a reforma que o governo quer promover não se limita à punição dos menores que cometem crimes. É mais abrangente e contempla uma dimensão social. Por isso, propõe duas vias de trabalho. Por um lado, um sistema processual diferente, considerando que o menor não pode ser submetido a um julgamento semelhante ao de um adulto. E, por outro lado, valorização do menor para a sociedade, dando-lhe ferramentas para que ele possa se reintegrar na sociedade. O menor não me serve que vá a uma cárcel cativa. Não adianta os menores irem para uma prisão onde há capacidade para 200 crianças, mas estão alojadas 350. Saem piores do que quando entraram. O que eu quero enfatizar nos menores é a reeducação, a ressocialização, a obrigação de estudar, a obrigação de trabalhar. Em relação ao prazo para implementar essa mudança, o ministro garantiu que está no topo da lista de tarefas que vai procurar cumprir durante este ano. No Brasil, com a entrada em vigor do Código Penal em 1940, e mesmo após a reforma da parte geral em 1984, se estabeleceu que menores de 18 anos são absolutamente inimputáveis, ainda que concretamente possam ter discernimento. Já para os jovens de 12 a 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a aplicação de medidas socioeducativas consistentes em advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, e a aplicação de medidas de proteção às crianças, pessoas menores de 12 anos, que venham a praticar fatos definidos como infração penal. A proposta de emenda à Constituição, que trata sobre a possibilidade da redução da maioridade penal no Brasil, parou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Na última atualização, do dia 3 de dezembro de 2019, a proposta aparece como devolvida pelo relator, em virtude de não mais pertencer aos quadros da comissão. Dessa forma, a matéria aguarda para ser redistribuída. E a nossa pergunta do dia é a seguinte, diminuição da maioridade penal, Brasil deve seguir tendência na Argentina? Muito bem, começo essa rodada com o professor Júlio Anderson, que também é advogado do PT. Quero uma resposta direta, minha pergunta vai ser direta. O senhor é a favor da diminuição da maioridade penal aqui no Brasil? Eu sou contra, contra por quê? Primeiro, nós não temos nenhum estudo, nenhuma pesquisa que mostra que a redução diminui os índices de criminalidade. Segundo, segundo o IPEA, um importante órgão de pesquisa do Brasil, de pesquisas econômicas aplicadas, mostra que menos de 10% dos crimes praticados no Brasil são feitos por menores. E outra, o menor de 12 a 18 anos, de 12 a 17, ele tem um sistema que vá puni-lo por alguma infração. Ele pode sofrer uma advertência, dependendo do crime, ele pode sofrer uma... Ele pode ser obrigado a reparar o dano, ele pode sofrer a privação da liberdade, pode ficar... Ele pode, entre aspas, receber uma pena, porque na verdade nós chamamos de punição sócio-educativa, mas ele vai ficar recluso, vai ficar preso, literalmente. Preso, na prática, é prisão. Ele pode sofrer até seis anos, três anos em regime fechado e três anos em regime semiaberto. E o que é que acontece na maioria dos países? A grande maioria dos países hoje, a idade é de 18 anos. Alguns países que têm uma redução de 14 a 16 anos, e o que mostra nos Estados Unidos, por exemplo, a experiência nos Estados Unidos, as pesquisas que mostravam nos Estados Unidos quando reduziu, é que piorou os índices de violência, porque o menor, quando foi submetido à prisão, e que ele sai da prisão, ele volta à reincidência, e a reincidência com crimes muito mais violentos. Então, a experiência que se tem não é a melhor do mundo. O Japão, por exemplo, para você ter uma ideia, é um dos países com um dos menores índices de violência do mundo. A idade é 21 anos. É lógico que existem alguns países da Europa que a idade é de 14 e outros são 16. Mas hoje, na grande maioria dos países envolvidos, uma simples pesquisa que você fizer, você vai constatar a média mundial é 18 anos. Por quê? De acordo com a ciência, os estudos que foram feitos, a Organização das Nações Unidas recomenda uma idade para imputabilidade de 18 anos. E o fato é que, para combater a criminalidade, não é simplesmente vir com a canetada uma solução simples. Uma questão tão complexa como é a criminalidade, ela passa por inúmeros problemas, ela tem inúmeras causas. Não é reduzindo a maioridade que você vai combater violência. O senhor citou o exemplo aí, daqui a pouquinho eu passo para o Vinícius, mas o senhor levantou até uma dúvida minha em particular, enquanto jornalista. No Japão, o senhor falou que lá o índice de crimes violentos é baixo. Mas então, como que a gente resolveria a questão aqui do Brasil? Não mexer no estatuto, o senhor já falou que não concorda com a diminuição, mas a gente vê que, apesar de o senhor ter apresentado índices baixos, esses crimes continuam sendo praticados. Alguns por menores, inclusive, crimes de homicídio, homicídio, tráfico de drogas, latrocínio. Então, o que seria possível para resolver isso no Brasil, não diminuindo a maioridade penal? Olha, o problema, como eu sempre falo, é muito complexo e ele envolve uma série de medidas, medidas sociais, especialmente educação. Segundo o próprio IPEA, uma pesquisa que o IPEA fez, de acordo com os estudos de crimes praticados por menores, aqueles que não têm um grau de instrução, tendem a ir para a criminalidade. Se todos tivessem, pelo menos, um ensino médio, de acordo com o estudo do IPEA, a redução cairia em 40%, 42%. A redução da criminalidade com um simples estudo. Ou seja, dar acesso à educação é a chave. A educação, ela transforma a vida de todos. Ela transforma a vida, tira a pessoa da pobreza, tira a pessoa dessa zona de falta de informação. Então, é através da educação, é por meio da educação, que a gente vai conseguir resolver o problema da criminalidade, inclusive de menores. Certo. Agora, Vinícius Maciel, a pergunta também direta. A favor ou contra a diminuição da maioridade penal aqui no Brasil? E por quê? Concorda com o professor? Eu sou a favor da redução da maioridade penal. É importante destacar o contexto argentino. Ele se dá no sentido da eleição do Milley. Um político conservador à direita e coloca a sua equipe à direita. E a direita, naturalmente, ela busca o combate ao crime. Ela busca os instrumentos de combate ao crime direto daquele que ocorre no momento. Não é à toa que quando você pega o Brasil hoje, os estados governados pela esquerda, você pega Bahia, pega o Nordeste em si, a criminalidade tomou níveis extraordinários. Há locais onde você não pode entrar, não pode sair, porque as facções tomam contra. Justamente por conta dessa teoria que a esquerda coloca no combate ao crime, de educação e etc, etc, que é algo geracional. E não foca, portanto, no momento, como se resolve agora. Porque nós temos determinadas situações, e um indivíduo que está na criminalidade, Andrés, não adianta você dar livro, você dar boa, você dar etc. Não, ele vocacionou. Ele não vai sair dele, ele vai ficar ali. Então, esse indivíduo, o que ele merece é uma cadeia. E sem progressão de pena, inclusive. Dito isso, a respeito da maioridade penal do Brasil, como nós temos um país muito grande, uma federação, o primeiro ponto que eu coloco é o quê? Isso tem que ser tratado de forma estadual. É possível. Ao invés de você fazer uma emenda constitucional, autorizando a alteração de forma nacional, você tem que trazer ela a nível estadual. Por quê? Nós temos diferentes culturas do nosso país, diferentes aspectos políticos e ideológicos em cada um dos nossos estados. Se você, por exemplo, autorizasse a redução da maioridade penal a nível estadual, não há dúvida que em Goiás nós já estaríamos com a maioridade reduzida, seja para 14, seja para 16. Enquanto na Bahia, onde a política do nobre colega, petista, advogado do PT, domina, lá estaria 21, talvez 30 anos de idade. Se não, a total impunidade para os criminosos, porque no aspecto ideológico que eles defendem, os veem como vítimas da sociedade capitalista e por isso é que procuram progredir criminalmente. E quanto à redução em si realizada? Eu, quanto a 14 anos, eu tenho maiores reflexões, mas quanto a 16, eu não tenho dúvida. Até porque você pode votar. Se você pode votar com 16 anos de idade, escolhendo o futuro do seu país, o futuro da sua família, o futuro da sua casa, por que você não pode se responsabilizar por aquilo que faz? Então, tem que ser, assim, responsabilizado. E você pega ainda mais. Uma coisa é um crime mais simples, sem lesão, sem grave ameaça. Outra coisa é um assalto à mão armada, é um estupro, um estupro de vulnerável, um indivíduo pegar um bebê ou uma bebê e realizar um estupro, um indivíduo que mata a mãe, um indivíduo que mata a avó. Esses crimes considerados hediondos, não há dúvida que essas pessoas têm que ser tratadas como adultos. E você, vou mais, repetindo, se nós podemos votar, por que não podemos responder criminalmente por aquilo que fazemos? E, além disso, você perceba que a legislação, o aspecto que coloca acima de 18, ela remonta a anos 90, anos 80. Nós estamos em 2024. Você perceba que o Código Civil, para aquela ocasião, ele tinha maioridade civil há 21 anos. Em 2002, reduziu para 18. Por que isso reduziu? Nós temos uma mudança muito grande da sociedade, em todos os aspectos. Os jovens de hoje não são como eu era, como ele era, e o que era nos anos 90. Então, nós temos hoje, jovens hoje, com total acesso a meios de comunicação, tem a educação pública aí fornecida, etc., e ainda assim não a procuram. E, para concluir neste ponto, você consiga perceber que essa boa criminalidade que acontece com esses jovens são lares onde não há os pais, a figura masculina, a figura paterna. Esses dias, Juliâncio, o professor, aliás, eu assistia aquele... Todo mundo odeia o Cris, não é? E lá ele é feito no Harlem, se eu não me engano, bairro de periferia de Nova York, a altíssima violência. Sempre foi. Nunca mudou de forma considerável. No Brooklyn. No Brooklyn. No Brooklyn. Também o Harlem, né? E aí, naquela brincadeira, falou assim, eu tenho presentes para o dia dos pais. O Cris procurou um presente para comprar para o pai, porém, o indivíduo que vendia e era material roubado ou furtado, ele só tinha para as mães. Aí ele falava, quanto vier o das mães, você pode me procurar, porque ele falou dos pais, não tem três pais aqui no bairro. Então, você perceba a sutileza quanto a isso, você entender o contexto da falta da ausência paterna. Então, o que eu convido você, pai, você que tem um filho de uma forma ou de outra, seja na sua casa, ou você não tem convivência, ou você não assumiu, esteja presente na vida do seu filho. Leve aquilo que você aprendeu, leve bons comportamentos, boas responsabilidades, porque você pode, inclusive, prevenir isso. Não é apenas educação, bolsa, como agora o Lula colocou. Não, nós temos que lembrar da família, lembrar das bases, porque lá na frente, o menino ou o adulto, ele vai lembrar daquela educação que recebeu em casa. E cabe a nós até essa responsabilidade também. Não é apenas o Estado que vai nos trazer essa justiça, essa melhoria de segurança. Isso começa dentro da nossa casa, com nós, como pais, assumindo o nosso papel, cuidando dos nossos filhos. Doutor, você acredita que o Lula pensaria sobre esse assunto, a diminuição da maioridade penal, ou isso não teria espaço no governo dele? A gente tem que raciocinar, dentro do aspecto da esquerda, você tem um indivíduo colocado como comunista tradicional, que ele é o de bandido. Ele quer, na cadeia, não relacionado ao capitalismo em si, que eles veem com a destruição do capitalismo, aí acaba a criminalidade. Mas sim aquele que é estuprador, aquele que é homicida. E ele não diferencia a idade, ele quer a reclusão. Então o Lula é um indivíduo híbrido, ele está para todo lado, desde que seja povo para ele. Ele internamente, eu penso que nesses casos que eu coloquei, ele é a favor sim da prisão dessas pessoas. Mas ele não é explicita por conta da base dele progressista. E de forma geral, o Lula, ele tem uma simpatia quanto ao colarinho branco. Não é à toa que ele é um indivíduo colarinho branco. Foi condenado, em primeiro grau, em segundo grau, no STJ confirmado, ficou cinco, seis anos, até descobrirem a questão da incompetência relacionada à vara federal para passar para a vara eleitoral, anulando os atos. E depois, a alegada suspeição do Sérgio Moro, a propósito, Lewandowski, que julgou os processos dele, agora está como ministro da Justiça. E, Júlio, doutor, você acha que esse assunto teria espaço na agenda do Lula? Eu acho que o Brasil tem coisas muito mais urgentes para tratar. Eu acho que a redução não vem em boa hora, não é um assunto... Menor no mundo do crime não é urgente? Olha, sempre teve, infelizmente, é uma realidade. A gente vive em uma sociedade em que existem pessoas doentes, pessoas que já nascem doentes, isso em qualquer país do mundo, infelizmente. E nós temos um estatuto da criança e adolescente muito bom, é só aplicar. O menor infrator, o menor criminoso, ele não está livre de pena, tanto é que existem as chamadas medidas socioeducativas. Mas as penas não deveriam ser mais duras, por exemplo, em caso de estupro, latrocínio, tráfico de drogas? Ele vai ficar recluso, ele está recluso nessas situações, apenas exatamente para isso. Dependendo do que ele pratica, é um furto aqui, ele pode sofrer uma advertência, uma reparação. se é um latrocínio, com toda certeza, ele vai ficar recluso, ele vai ficar privado de liberdade. E as penas, as penas, que a gente chama socioeducativo, mas na prática é pena, isso é pena. Ele vai ficar fora da sociedade, vai ficar recluso por apenas, a pena máxima, que o estatuto prevê, até seis anos. Mas três anos, no mínimo, ele fica recluso. Por quê? a pessoa, ela, a criança, ela, como todos nós sabemos, ela não tem a formação ainda completa. Se você deixa uma criança de dez anos sozinha, ela pode praticar alguma coisa. quando era criança, por exemplo, pratiquei um monte de travessura, porque não tinha uma formação. E acredito que todos vocês que estão aí, estejam aí. Mas essa travessura não envolveu crime de homem? Não, jamais. Felizmente, não. Mas por quê? Eu tinha base familiar, a família como, diz o Vinícius Naceio, é importante. É importante, claro. Claro que a família é importante. E não só para aquelas famílias que têm pai e mãe, porque é uma concepção extremamente machista, preconceituosa, de que a mãe solteira não dá boa formação. Eu conheço inúmeros filhos de mães solteiras que hoje são excelentes pessoas. Não conheço. Toda regra tem sua exceção. Claro. Agora, generaliza-se. Para quê? Punir, mais uma vez, a mulher solteira que foi abandonada porque nós temos um machismo tão violento nesse país que os homens irresponsáveis abandonam as mulheres grávidas, não assumem suas responsabilidades e agora quer jogar a culpa na mãe solteira por conta de criminalidade? Isso não procede. Então, na minha opinião, redução, isso não é um assunto mais urgente. A gente tem que tratar é da economia que a gente está precisando. O Brasil, felizmente, está caminhando. Saímos da décima segunda, já fomos para a nona economia agora, em 2023. Nós estamos com a inflação controlada, mas nossa economia não está boa ainda, precisamos melhorar. Precisamos melhorar emprego, precisamos melhorar o acesso à educação, a qualidade da educação, que é um desafio que o país precisa enfrentar. precisamos acabar de vez com o problema da pobreza, porque a pobreza é um problema sério para o país, porque a pobreza é um problema para a economia, ela afeta a vida de todo mundo. Quando você acaba com o pobre, quando você acaba com a pobreza, o que acontece? O pobre vem para o mercado consumidor, ele passa a comprar, ele viaja, ele frequenta um restaurante, ele frequenta uma escola, ele compra, o empresário vende mais, gera-se mais empregos, a vida de todo mundo melhora, é isso que a gente precisa focar, inclusive a criminalidade, ela vai reduzir. Veja as estatísticas, países desenvolvidos quando não tem pobreza, olha os índices de criminalidade de países desenvolvidos, é muito pequena, é muito pequena a criminalidade de um país desenvolvido, porque tem distribuição de renda, é isso que precisa focar, não é com medidas hipócritas de redução de maioridade, isso não vai resolver absolutamente nada de criminalidade no país. Obrigada professor pela sua opinião e a gente vai girar o assunto, mas continuando dentro dessa linha, que é o que será que a população acha sobre a diminuição da maioridade penal? O Brasil deve seguir a tendência da Argentina? É o que a nossa equipe de reportagem foi saber aqui nas ruas da capital. Confira as respostas. A maioridade penal no Brasil, continua 18 anos ou tem que abaixar para 16? 16. Por quê? Para evitar as coisas que estão acontecendo, né? Tem 16 anos, já pode ser responsabilizado. Já faz fim, não faz? Continua 18 anos ou tem que abaixar? Tem que abaixar. Tem muito menor fazendo. Fazendo. E não trabalha, porque, né? Ao invés de trabalhar, não é? Para mim, tem que baixar para 16. Tem que ser 18 ou tem que abaixar para 16? 16 anos. Por quê? Porque acho que todo menino rapaz de 16 anos tem possibilidade de arrumar a própria vida dele. Eu tenho um de 16 anos e eu falo que tem que andar com a própria perna. Tem que abaixar para 14, para 13. 18 anos ou abaixo para 16? 16. Por quê? Porque está aumentando muito e, hoje em dia, muita arma, acesso fácil, tudo está mais fácil, penalidade está pouca. Quem tem 16 anos sabe o que está fazendo? Sabe o que está fazendo. Abaixa. Abaixa. É isso aí. A opinião do goianiense, do povo goiano e eu começo essa rodada com o doutor Vinícius Maciel. O senhor concorda? Um ponto interessante quando eu falei para o telespectador que nós temos que permitir a legislação estadual. Percebam claramente que os entrevistados representam o que o povo goiano pensa. O povo goiano não quer esse pensamento da esquerda. Não é à toa que a esquerda elege alguém aqui em Goiás é por voto proporcional, não pelo voto majoritário ou alcançar voto para alcançar pontos do legislativo porque eles não têm voto em Goiás. Saiu uma pesquisa agora, me foge o nome de quem a publicou, 48% do eleitor goianiense ele é de direita e do estado de Goiás não é diferente. Por isso nós temos então trazer a legislação processual penal penal para ser estadual e aqui vamos fazer essa mudança. E reduziríamos para 16 enquanto a Bahia dele por exemplo ou os estados de esquerda ficarem 21, 30 e no final de tantos anos vamos perceber quem acertou ou quem errou. Tem um ponto aqui o nosso colega me pareceu que sugeriu que eu sou machista quando eu falei a respeito de pai e de mãe. Vejam bem, meu pai me abandonou ele fez a minha mãe na relação casual aliás me fez não me criou eu fui reconhecido via ação judicial então fui criado apenas pela minha mãe e faz uma falta absurda a presença paterna dentro de um lar não porque a mulher ela é autônoma ela é independente etc. Isso é uma questão biológica isso é uma questão natural a mãe no trato do filho ela é mais complacente ela dialoga mais e muitas vezes em momentos da adolescência e da formação da criança tem que haver um pulso firme e esse pulso firme em geral ele vem do pai são papéis a sociedade a natureza diferencia isso muito bem você pode perceber quem tem fazenda você pode saber quem tem animal em casa os tratos são diferentes não adianta esse feminismo à esquerda querer colocar um ou outro não cada um tem o seu papel e por isso a importância dos pais eu por exemplo eu tenho um filho de quase 3 anos agora minha esposa aguarda uma menina e eu percebo claramente como é a postura dela quanto a menina e quanto eu também e vi outros amigos na época que eu cresci na preferia de Goiânia cresci na preferia de Goiânia estudei em escola particular mas era de escola de pobre não é? minha mãe era professora de rede estadual cresci no meio de meninos que morreram vendendo droga outros morreram roubando carro outros morreram trazendo arma do Paraguai então a minha convivência não é teórica como a boa esquerda coloca esquerda é essa caviar eu vivo na prática e me recordo muito bem que aqueles garotos assim como eu não tínhamos pais dentro de casa por isso a importância do pai você que é pai você que tem um filho ou pensa ter um filho faça o seu papel não deixe que o feminismo retire a sua responsabilidade faça o seu papel e busque isso e outro ponto que me preocupa só perceba que o colega à esquerda apenas lembrou de crimes patrimoniais ah emprego vai diminuir crime etc diminuiu o assalto diminuiu o 5x7 diminuiu o furto roubo não é mas o que nos preocupa é o estupro é o estupro de vulnerável quando pega um bebê uma criança é um homicida é uma pessoa que pega uma mulher e bate nela isso que nós temos que nos preocupar é esta que é o aspecto que nós temos que legislar no sentido de responsabilizar as pessoas que assim cometem crimes e quanto a pena do ECA diferentemente do que o meu colega coloca que é no máximo de 6 anos ela é de 3 anos ainda tem uma ressalva se o indivíduo ele está com uma medida sócio-educativa de assalto à mão armada e aí ele progrediu após 6 meses que isso tem que ser reverificado se me falo da minha hora a cada 180 dias e aí resolveram colocá-lo na rua ou ele fugiu ele é preso novamente por outro 157 aquela primeira pena não soma com a segunda é extinta olha pra vocês perceberem bem eu na interpretação do ECA com o meu pensamento à direita tinha muita dificuldade pra entendê-lo depois que eu passei a entender o fim dele que é a esquerda que é o que é não a questão da proteção da preservação da criança e do adolescente que é a teoria mas sim o que a total impunidade que se visa então quando eu pego por exemplo um aspecto a ser interpretado na prática que você pensa qual é a maneira desse indivíduo não responder por nada vai ser a resposta correta então este é o atual aspecto do ECA feito por quem? por eles da esquerda então por isso que eu convido a você telespectador a você que nos acompanha vamos cobrar dos nossos representantes políticos a mudança não no sentido lá de Brasília e sim trazer para os estados porque aqui senhores não tenham dúvida em Goiás conservadores e direita que somos pró-família e queremos os bandidos na cadeia sejam bandidos escolarinho branco como a turma do PT seja os bandidos de rua aqui nós mudaremos a lei e veremos essas pessoas presas daqui a pouco eu dou o direito de resposta para o doutor e professor Júlio Anderson mas antes vamos para as participações dos nossos telespectadores e internautas no Youtube a Maria das Graças disse o seguinte essa era se referindo a diminuição da maioridade penal uma das intenções do ex-presidente Bolsonaro mas como sempre a esquerda foi contra pois o objetivo deles é proteger os bandidos que são menores mas que matarão cruelmente como um bandido adulto e o Cláudio Quirino disse o seguinte roubou matou é jaula já o Carlos Eduardo fazendo aqui uma crítica deixa eu ver se eu entendi só tem esquerda no programa não doutor Júlio Anderson representando aqui a esquerda do PT e o doutor Vinícius Maciel a minha direita representando a esquerda então aqui a direita a direita desculpa eu quase tá vendo me induziu ao erro então aqui tem direita e esquerda então tá tudo aqui tranquilo tá bom um debate de qualidade para que você Carlos inclusive forme a sua própria opinião mais aqui uma participação da Jane de Jesus sou a favor de prisão para bandidos não importa a idade e a Inaína que é a nossa telespectadora aqui fiel disse sobre o Lula que eu fiz aquela pergunta em relação se esse assunto teria espaço no governo dele ela disse a agenda não permite voltando aqui doutor para o senhor sobre as afirmativas do doutor Maciel o senhor concorda que no PT só existe colarinho branco? olha infelizmente a gente tem um país massacrado pela corrupção isso aí é inegável em todos os períodos da nossa história nós tivemos corrupção no governo do PT também teve obviamente teve tanto é que teve integrantes do partido do partido dos trabalhadores que foram condenados no caso do mensalão e cumpriram penas e pagaram com as penas o que apontaram de errado com a sociedade mas houve a condenação a prisão o fato é que tá se falando de 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 redução por que que no governo anterior não reduziu ele tinha a maioria do congresso tinha o orçamento secreto que podia fazer o que bem entendia do congresso por que que não fez? mas doutor tudo que o Bolsonaro falava não se voltava contra ele? como? uai não mas não era projeto dele reduzir por que que não reduziu? uai era fácil era só ter modificado a lei a constituição tava o congresso hoje o congresso nacional hoje ele é predominantemente de direita por que que não se faz uma emenda à constituição? por que? o congresso pode fazer e o presidente da república não participa do processo de emenda à constituição? vejam vocês o presidente da república ele não participa do processo de emenda à constituição cabe apenas ao congresso nacional emendar a constituição federal e o congresso pode fazer por que que não faz? então é a esquerda é a esquerda que é culpada? veja e outra e nos outros governos do Lula também que a esquerda esteve no poder pois é poderia ter mudado ou não era eu não concordo eu não concordo com a redução pra isso nós temos o ECA como eu falei até 6 anos até 6 anos imagina com uma criança um adolescente de 12 anos pratique hoje um crime violento mate alguém estupre alguém o que que vai acontecer com ele? ele pode sofrer uma pena de 6 anos 3 anos em regime fechado aí a pena máxima de 3 anos e 3 anos em regime semiaberto é isso que prevê o código o estatuto da criança e do adolescente nós temos uma boa legislação em regra é só aplicar o problema que não há aplicabilidade e outra as estatísticas estão aí olha o IPEA vai no Instituto de Pesquisas Aplicadas Econômicas do Brasil vocês vão ver menos de 10% dos crimes praticados no Brasil são os menores o problema é que quando o menor pratica um crime aí a repercussão é generalizada e aí dá essa impressão de que os menores estão praticando crime à torta e à direita não é essa a realidade o menor tem que estar na escola sendo amparado pela família a família é importante o pai é importante a mãe é importante os avós a sociedade inteira nós temos responsabilidade na formação dos menores é o que diz a Constituição Federal então não é só a família a sociedade a escola a igreja todos somos responsáveis pela formação do menor da criança e do adolescente é isso que precisa é escola é trabalho é formação religiosa aqueles que querem aqueles que não querem também tem que ser respeitado a família não é reduzindo simplesmente a menoridade a maioridade que vai resolver me mostra um estudo se você me mostrar um estudo que aponta redução com diminuição de criminalidade eu posso refluir do meu entendimento o senhor falou que quando há um caso de envolvimento de menor em algum crime isso é repercutido e de uma forma generalizada agora eu vou falar particularmente da minha atuação que eu também sou jornalista faço coberturas policiais aqui na TV Brasil Central e passei boa parte do meu tempo no ano passado cobrindo ocorrências factuais em delegacias e o que a gente mais vê e eu falo por mim por experiência de campo é que os grandes criminosos os maiores usam os menores porque fala assim vai lá você vai cometer o crime e muitas das vezes você não vai ser preso então não é na minha opinião agora aqui vou pedir licença você de casa opinião como jornalista essa forma de diminuir a maioridade penal não faria com que os grandes criminosos os chefes de organizações criminosas pensariam ali duas vezes antes de colocar um menor e o próprio menor pensaria assim não se eu for vai dar ruim você acha que não seria também por esse caso? é um problema sério que a gente tem hoje que realmente a criminalidade os bandidos profissionais eles usam os menores não há dúvida que é lamentável mas vamos imaginar aqui usa o menor de 16 anos aí reduz para 16 e vai usar o de 14 vai usar o de 10 vai aliciar porque nós estamos num país subdesenvolvido em que a pobreza é muito grande o estado infelizmente não está presente no país não está presente nos bolsões de pobreza então aqueles aqueles menores que não estão assistidos não está tendo acesso a uma boa escola não tem uma alimentação adequada não tem acesso a uma família estruturada ele vai se envolver com muito mais facilidade do que aquele que está na escola do que aquele que tem uma boa educação do que aquele que tem uma boa alimentação que tem acesso a lazer que brinca que pode brincar que pode viajar então esse menor aí muito dificilmente que tem acesso a essa rede de proteção ele vai envolver em crime a não ser aqueles casos de psicopatas porque existem existem psicopatas que já vão nascer com a psicopatia que é incurável que não tem cura a psicopatia agora não sendo esse o caso o que que acontece o menor desprotegido ele vai ele vai se aliciar pelo tráfico de drogas que é um problema seríssimo que a gente tem no país infelizmente a gente tem estados como o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo que são governados por extremistas da luta direita e pra você ver que não é questão de estado que é governado por esquerda ou direita isso não tem a ver não tem relação com esquerda nem com direita porque o Rio de Janeiro é governado por outra direita São Paulo também porque que os índices de criminalidade do Rio de Janeiro são chocantes no mundo inteiro o Rio de Janeiro é notícia do mundo inteiro de criminalidade de tráfico de morte pra tudo que é lado e a culpa é porque é da direita não e aproveitar que o senhor falou de outros estados antes de eu passar pro doutor Vinícius Maciel tem uma participação aqui do André Silva que tá fazendo um desafio aqui pra vocês dois faça o desafio pra quem está debatendo aí agora vai na Avenida Paulista com o celular na mão pra ver se não é menor que está assaltando e matando e aí vocês não dariam tranquilos por lá? sem dúvida eu já andei ali inclusive infelizmente é lamentável porque quando você anda na Avenida Paulista ali no centro de São Paulo aquilo ali virou uma zubilândia infelizmente olha a situação de seres humanos na indignidade aquilo ali é droga são pessoas que estão absolutamente mas não são vocês que apoiam a legalização das drogas? não eu sou a favor veja bem não é a legalização da droga nós vivemos uma situação no Brasil em que o tráfico de drogas tomou conta do país infelizmente os maiores índices de criminalidade as estatísticas de criminalidade estão praticamente todas relacionadas com a droga eu sou a favor da liberação da maconha da maconha eu sou porque não abriria porta pra outras drogas olha a cerveja o cigarro abre portas também porque que é legalizado e porque que a maconha o senhor usa maconha? eu não uso maconha o senhor bebe? eu bebo uma cerveja bebo cerveja não eu bebo cerveja mas não pode conectar dizendo que um liga ao outro você bebe? eu bebo, nunca fumei nunca fumei maconha fuma maconha? olha só eu não fumo maconha não recomendo ninguém a fumar coisa diferente não recomendo ninguém a fumar não recomendo ninguém a beber mas o senhor é a favor da liberação eu só sabe por que quem tá fumando tá fumando quem tá fumando maconha o Brasil hoje praticamente tá liberado a maconha por que que não libera? você acaba com o tráfico cobra tributo como você cobra por exemplo o IPI hoje no cigarro é 365% libera cobra o Estado controla a produção como controla como supervisiona como regula a produção de cigarro de bebida você acaba porque o país não dá conta é uma guerra perdida o tráfico de drogas no Brasil é uma guerra perdida isso não tem solução vou passar agora pro doutor Vinícius vocês são a máquina de informação e a hora de também nem um segundo assunto ainda doutor Vinícius tá com a palavra o dobro colega citou de Estados pega São Paulo a extrema direita nós temos uma base muito esquerdista na Assembleia da Isletiva de São Paulo que impede grandes mudanças e se você não vê as facções paulistas botando fogo em carro na rua é porque de certa forma o que ele coloca como direita não estão combatendo efetivamente o crime organizado como deveria combater naquele local quanto ao Rio de Janeiro o problema é histórico quando o Lenal Brizola por exemplo lá nos anos 80 proibiu a polícia de subir os borros proibindo a polícia de subir os borros as facções tomaram conta e nós temos hoje o que há por lá e outra coisa aqui em Goiânia aqui em Goiás não temos esse problema de se andar na rua e o menor tomar suas coisas porque aqui a polícia militar do estado de Goiás trabalha efetivamente é uma polícia respeitada enquanto naqueles outros estados ela não é e perceba que quanto ao Rio de Janeiro agora estamos no verão grupos de jovens bandidos adolescentes 20, 30 se formam em montes e vão fazer assalto nas praias diante disso a polícia militar junto com o governo do estado o que que fez? determinou a prisão dessas pessoas por estarem na praia veio à esquerda junto com os direitos humanos à esquerda e o Ministério Público ligado à esquerda requerendo que isso fosse proibido porque presunção de inocência e etc mas percebam o quadro que lá se o grupo se organiza pra fazer o furto você tem que esperar ele furtar ele matar e roubar pra então ser preso não tem que ser efetivamente recluso aquele grupo e outra coisa quando eu repito em outras falas nós temos que permitir sim que essas legislações sejam de forma estadual porque se fosse estadual meu caro Julio Anderson aqui em Goiás já teria 16 anos se não 14 como eu citei lá no Rio de Janeiro estaria 18 ou 21 São Paulo talvez do mesmo jeito a Bahia não há dúvida teria até maior outros estados do Nordeste aí nós poderíamos comparar após um tempo como é que ficou o resultado não só nesse crime mas outros por aí em questão quanto ao aspecto da maconha onde é que eu digo que a esquerda mais uma vez materializa em aspecto financeiro ou na prática o cigarro comum ainda se me falha a memória no governo da Lula ou da Dilma aumentou dobrou o IPI naquela ocasião Julio Anderson o cigarro do Paraguai ele tinha a parcela muito pequena do mercado por exemplo a 30% do mercado enquanto o cigarro comum tinha seus 60 70% do mercado aumentaram o IPI sobre o cigarro dobrando alegando que encarecendo o produto iria diminuir o uso o que aconteceu com o usuário Julio Anderson ele foi comprar o cigarro contrabandeado do Paraguai passados os anos hoje você tem o que 70% do mercado é cigarro contrabandeado o que fortalece as facções lavagem dinheiro o crime organizado enquanto o cigarro legalizado tem apenas 30% do mercado então se você pega essa lógica do cigarro comum de que ele coloca que o Estado vai legalizar vai taxar etc e você raciocina a mesma forma de cobrança de imposto cobrar sobre maconha você ainda vai ter a maconha ilegal tomando conta do mercado por conta do imposto um imposto que o PT simplesmente só sabe dormir e acordar assim pensando até porque o ministro deles é chamado de taxade assim fazendo você não há dúvida que terá essa venda do cigarro do cigarro de maconha contrabandeado por conta do excesso de impostos até porque um cidadão por exemplo se ele paga 10 reais num cigarro de maconha ilegal e amanhã for legalizar vai ser 15 ele vai pagar os mesmos 10 então isso que eu digo meu caro Julio Anderson entre a realidade e a teoria que os senhores defendem há uma diferença muito grande girando o assunto produção Fernando Lauda 8A por gentileza em um evento em Pernambuco o presidente Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro chamando ele de piscopata vamos acompanhar quanto dinheiro esse país perdeu nesses 10 anos de atraso dessa empresa quanto salário deixou de ser pago quantas pessoas ter benefício nesse país quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional até chegar ao ponto da gente eleger um psicopata alguém que vive da mentira alguém que vive da maldade alguém que vive de ofender os outros e é fato porque pra ele todo mundo aqui é ladrão pra ele todo mundo aqui é comunista pra ele todo mundo aqui defende aborto pra ele todo mundo aqui faz dito e faz daquilo como se ele se ele e os seus filhos fosse exemplo de família nesse país Júlio Anderson o senhor concorda com o presidente Lula do seu partido Bolsonaro é um psicopata e pra ele todo mundo do PT é bandido ele tem todo o perfil ele tem todo o perfil eu lembro quando eu fiz minhas aulas dos quatro anos desse presidente quando ele abria a boca quando ele aparecia quando ele ria do povo morrendo de covid quando ele xinga um quando ele xinga o outro quando ele agredia mulher quando ele agredia jornalista quando ele dizia que filho dele foi muito bem educado por isso não casaria jamais com uma mulher negra quando ele essa parte da mulher negra eu não conheço hein doutor veja bem quando ele praticou todas as eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida que ele tem todo o perfil de psicopata doutor e quando o Lula falou que o ladrão rouba ou furta pra tomar uma cervejinha e aí eles não ficam no mesmo patamar segundo vocês o Bolsonaro o presidente Lula tem outro perfil completamente diferente humanitário quer acabar com a pobreza distribuir renda o outro não queria o que? concentrar renda tanto é que você lembra da gasolina como que estava alta sabe por quê? porque eles ativaram refinaria no Brasil e o que o presidente Lula está fazendo aí nesse evento inaugurando a retomada da construção da refinaria abriu em Lima sabe pra quê? pra baratear o óleo diesel pra baratear a gasolina sabe o que aconteceu? porque a gasolina ficou tão cara porque desativou o país passou a exportar o petróleo bruto para os Estados Unidos e a importar a gasolina e o óleo diesel e pagar a vindola porque o país não refina mais aqui hoje a gente não refina mais nem 40% da gasolina e nem do óleo diesel e a gente fica refém do mercado internacional se a gente refinar aqui a gasolina e o óleo diesel nós vamos ter soberania sobre o nosso próprio petróleo nosso próprio combustível e aí a Petrobras pode colocar o preço de acordo com o custo não de acordo com o preço que ela compra nos Estados Unidos deixa eu controlar o tempo aqui a gente desfocou um pouquinho do assunto em relação aí a fala do presidente Lula chamando Bolsonaro de psicopata o que o senhor acha disso Vinícius? eu não sou médico-psiquiatra para definir um ou outro todos eles têm seus problemas mas o que importa é dizer que o Lula ele é condenado um ladrão agora me permita um aspecto a respeito da fala do novo colega quanto a questão de petróleo ele fala facilidades não a realidade o espectador só vai reassocinar que na época do pum da pandemia nós chegamos com a gasolina abaixo de 3 reais o álcool a um e pouco o diesel também caiu por que aconteceu aquilo? oferta e demanda nós tivemos barril de petróleo no mercado internacional chegou abaixo de 25 dólares e reflete profundamente no preço nosso não só o barril mas também o dólar então e inclusive após isso o Bolsonaro até falando bobagem assim como o Lula fala no aspecto da economia aumentando o dólar refletindo o preço do combustível enquanto ao barril não há qualquer interferência de qualquer governo é uma cotação internacional e é impossível você não respeitar as flutuações que há de preços de mercado você vira Venezuela os seus custos na produção de petróleo são em dólar e não em real é como se você que mexe com o Paraguai que importa brinquedo bugiganga ou iPhone se você paga em dólar vende real você nunca pode desvincular isso porque você vai quebrar então se você tem o seu custo de produção numa moeda você tem que atualizá-la na hora que vai revender em outra sou pena de que o Hebrae colapsar como foi a empresa na mão do PT e outra a questão de só ter refinarias é um aspecto histórico tanto na direita quanto na esquerda o monopólio da produção do petróleo dizendo que isso protege ao povo nacional o que não é verdade o que nós temos que ter o que é ampliação da produção da concorrência fazer com que você tenha vários produtores não apenas um e que o preço seja definido por ordem de mercado e não pela vontade de um governante ou de uma empresa é muito triste ver que a Petrobras reduz não não deveria ser a Petrobras deveria ter várias outras que pudessem fazer competição para reduzir o preço é assim qualquer hipótese você pega os postos de gasolina de Goiânia por que todo mundo está com preço igual aí mais uma outra falha de mercado caberia o Estado que ele tanto defende que fiscalizasse e arbitrasse as devidas multas para com que tivesse concorrência que não há dúvida que tem imposto que quer vender menor mas não consegue vender porque tem algum tipo de impedimento teve aqueles preços nas alturas aí que eu estou citando para você não só teve preço nas alturas mas também teve preço baixo por conta da oscilação do preço do barril de petróleo no momento você pode consultar no Google coloca preço do barril de petróleo você vai perceber que o valor está menor então se ele voltar a subir vai subir na mão do PT e assim por diante e digo mais outra coisa a respeito da Refinaria Abreu e Lima simplesmente os bandidos voltaram à cena do crime a Refinaria Abreu e Lima relacionada ao Petrolão maior esquema de corrupção na história do mundo que eles da esquerda se recusam a assumir diversos petistas diversos empresários presos de bilhões de dólares devolvidos aos cofres nacionais por conta de bandidos que roubaram a empresa sob essa perspectiva teatral de que a soberania é a independência nacional sobre o combustível então o que que significa nós temos o que hoje um sistema que o Bolsonaro também contribuiu para a impunidade em que o STF junto com a esquerda junto com a turma do colarinho branco voltaram a cena do crime relacionado a esta empresa vão agora investir mais bilhões de dólares e ela não vai ser inaugurada porque o Estado ele não tem gestão empresarial ele não tem filtragem quanto a custos e vantagens simplesmente ele paga aquilo que é interesse para o grupo político de ocasião e lá o senhor bem sabe o Centrão vai cair pesado lá para a construção dessa refinaria e ao final continuaremos pagando caro num combustível ruim ainda ajudando a turma do biodiesel que quer misturar o que puder no diesel a turma do álcool que quer misturar o álcool que puder na gasolina e além desses pontos um imposto absurdo que o seu governo taxado retornou para os combustíveis especialmente o diesel agora no início do ano onde as pessoas de férias não se atentaram a isso não é não percebam senhores é um discurso muito fácil é uma irrealidade o sistema que ele defende é o que colapsou a Venezuela então o que eu coloco para os senhores é o sistema que é colocado ao longo do mundo nós temos que quer o que competição tá competição várias pessoas vendem a mesma coisa e não monopólio baseado em políticos que ele coloca eu concordo o capitalismo ele é ele é saudável quando tem competição concordo completamente o que o que aconteceu aqui de ruim foi isso porque a gente só tem uma empresa e aí essa empresa que refinava aqui 70% foi teve várias refinarias desativadas e mandaram para os Estados Unidos para dar lucro para as empresas dos Estados Unidos teve refinaria desativada foi privatizada teve um monte inclusive privatizada pois é inclusive e foi por ordem do CAD inclusive para a Arada Saudita inclusive estão se investigando que as joias que o ex-presidente recebeu foi propina por conta da privatização da refinaria o que seria que foi vendida perto da devolução meu caro para o rei de 5 bilhões de dólares das corrupções feitas no petrolão que o nobre colega se mantém e recusá-las e negá-las e permitam só uma coisa para o ouvinte entender ouvinte nós temos o PROCON aqui não temos telespectador o PROCON em Goiás ele vai lá e vai lá zelar você para que tenha concorrência e dar a multa para a empresa que está fechando uma com a outra para então vender o mesmo preço a nível federal nós temos o CAD ele fiscaliza as empresas o que o CAD entendeu é Conselho Administrativo de Defesa Econômica ele falou olha Petrobras você está tendo preço não para o consumidor não para o povo brasileiro e sim para você lucrando bilhões em detrimento do consumidor brasileiro e por que você faz isso você focou na produção de petróleo para exportar esquecendo de refinar porque dá mais dinheiro só me permita dá mais dinheiro exportar o petróleo do que refinar para revender ah doutor é dólar dá mais dinheiro não não o CAD são cargos independentes indicados aprovados pelo Congresso Nacional em Nacional doutor eu não interromper o senhor me permita continuar o senhor deve ter advogado na condição de que? da época do PT porque o senhor está ligado a isso entrou por política então me permita ela focou na exportação e esqueceu a refinaria chegou o CAD e falou ou você vende a refinaria para ter competição ou eu vou obrigar você a vender ela foi vendeu por isso então o que que significa? não só os Estados Unidos o mercado tem vários países do mundo eu te confito telespectador a sua televisão de várias marcas você está preocupado com quem? é americano que é árabe que é chinês que é brasileiro ou você está preocupado com preço baixo para você? eu na confronto de consumidor eu preocupo com preço baixo e com qualidade e hoje nós estamos com preço melhor graças ao governo Lula hoje o combustível graças ao governo Lula telespectador o governo Lula só coloca o imposto Deus que ele coloca ladrão condenado você está que foi descondenado para ser candidato você está abastecendo está aqui agora defendendo esse tipo de pessoa você está abastecendo você sabe o preço do combustível eu não preciso falar que vocês sabem que o que ele defende é um grupo bandido e no momento nós estamos com combustível a 4,99 5,39 e detalhe chegou até menos agora em janeiro porque os postos se organizaram em baixar o preço vamos concluir esse assunto porque o barril está baixo o barril está baixo se o barril voltar a subir não há dúvida que sobe então meu senhor para de vender facilidades porque o povo tem celular tem whatsapp tem youtube e o povo vai no supermercado e vai ver que o senhor está falando uma mentira pagando 40 reais no arroz sabe que o preço das coisas está mais baixo 40 no arroz quem está aí no supermercado está sabendo 40 no arroz a carne está mais barata 40 no arroz o combustível está controlado vou interromper vocês dois que o telespectador está bravo doutor Vinícius só um minutinho não é por acaso que 49% do eleitor goianiense está à direita a esquerda não ganha porque nós temos hoje algum instrumento de informação que você pode consultar os dois lados e definir aquilo que você quer vou interromper enquanto que eles dominavam era mentira produção Lauda 10 puf gentileza o telespectador está bravo aqui com vocês dois falando assim olha esse não é o assunto do programa o assunto do programa é diminuição da maioridade penal mas aqui a gente debate de tudo que debate no campo das ideias para que você forma a sua própria opinião e falar de combustível realmente também é um assunto importante que tem impacto na vida claro de todos os brasileiros na Lauda 10 diz o seguinte ao longo do ano passado cerca de 8 milhões e 400 mil famílias tiveram os benefícios do Bolsa Família bloqueados para a revisão do cadastro destes bloqueios aproximadamente 3 milhões e 700 mil foram definitivamente cancelados segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome o objetivo desse processo de bloqueio para a verificação é corrigir distorções dentro do cadastro único que serve como proposta como porta de entrada para os programas sociais do governo federal em meio a essas medidas o processo levantou certas controvérsias é que mesmo que haja inconsistências nos registros o impacto dos cancelamentos do Bolsa Família nas comunidades afetadas é indiscutível o programa desempenha um papel importante na redução da pobreza e desigualdade no país vou começar essa rodada é a nossa última só temos dois minutos doutor Júlio o senhor havia falado que uma das políticas essenciais para combater menor no mundo do crime seria as bolsas e o que o senhor tem a dizer sobre essa medida do governo Lula ter cancelado algumas 30 segundos a Bolsa Família é uma política pública revolucionária no mundo inteiro tanto é que ganhou prêmios e ela não pode ser entregue de forma indiscriminada o governo está fazendo correto está fazendo o que? o levantamento para saber se tem pessoas que precisam receber e que não precisam porque é uma política pública que precisa que a criança esteja matriculada frequentando a escola tenha o cartão de vacinação em dias e aqueles que não estão cumprindo tem que sair do programa é assim que funciona a política pública não é simplesmente chegar e dar o dinheiro e não ter fiscalização nenhuma tem que ter fiscalização para o dinheiro não ser mal gasto está correto doutor Vinícius o senhor concorda que nesse meio termo aí de regularizar esses cadastros algumas famílias estão sendo penalizadas que merecem esse cadastro em direito? não é porque ele é a esquerda que eu não posso concordar com ele com esse ponto tem que ser verificado se a pessoa realmente tem um perfil do Bolsa Família se ela tem um perfil que ela mantém se ela não ela tem que ser excluída porque se eu pago uma pessoa que não tem motivo de receber uma outra que tem o direito e está na ocasião de receber esse benefício ela fica sem o recurso então o governo federal ele age certo quando cancela das pessoas que ele coloca como não sujeitas ao benefício agora claro que isso tem que ser sujeito a um contraditório então se você é telespectador tem algum parente alguém do seu convite que você acredita que tem um perfil e teve benefício cancelado então tem que procurar os órgãos competentes para então essa pessoa retornar para o benefício agora a respeito do benefício em si nós temos que tomar muito cuidado com que isso não mantenha a pessoa naquela situação e aí ela deixa procurar outros progresso que por exemplo nós estamos com dificuldade muito grande de mão de obra tanto urbana quanto rural não se acha pessoas que faziam trabalhos antes hoje e você vai em centros de periferia bares etc estão lotados então principalmente no nordeste então nós temos que perceber identificar se eventualmente essa pessoa está deixando de trabalhar ou procurar um outro trabalho porque a bolsa está suprindo essa urgência dela se estiver surtindo julgantes é o caso de cancelamento porque aquela pessoa não busca o trabalho não porque ela não pode não tem condição ou está marginalizada e sim porque ela tem uma bolsa então tem que ser eu parabenizo o governo nesta parte porque ele tem que ser pago para quem merece acabou o nosso tempo quase extrapolamos duas máquinas de informação mas antes eu tenho uma participação aqui do André Silva cancelaram o Bolsa Família porque a Janjo e o Janjo precisam viajar muito para os outros países essa é a opinião dele obrigado professor obrigado doutor e também a você o nosso telespectador TBC Debate volta semana que vem segunda-feira então Deus abençoe vocês um ótimo fim de semana obrigado meninos obrigado até a próxima até a próxima TBC Debate Olá, ótima tarde para você ligadinho aqui na Terra.